Agradece, abre mão. Pode, vereador. Obrigado, presidente. É bem rapidinho. Se tiver um tempinho só para a parte do assunto do vereador Velocino, depois eu agradeço. Sim, sim, para mim é bem rapidinho. Nós estamos com outro problema na cidade, que muitas vezes estão botando rejeitos de construção nas esquinas, estão fazendo tipo lixões dentro da cidade. E eu fiquei sabendo ontem que a Codeca não pode mais mexer em resto de construção, em carliça, porque a SEMA proibiu eles de levar para o lixão. Então a Codeca não está mais podendo limpar esses entulhos. Isso aí veio da própria Codeca. Então a gente precisa que a SEMA comece a também dar uma atenção especial nisso, porque se a Codeca não limpar e a SEMA não consegue nem cortar as árvores, imagina como é que nós vamos ficar na cidade daqui a um tempo. Sua parte, vereador Lucas. Não, eu acho que o vereador Velocino, ele trouxe, até comentei na hora, né? Aquela foto, o vereador Velocino, é no bairro Planalto, na subidinha ali da Francisca Cabrini, né? Dobra à direita antes de chegar no Pereto. E é um dos casos que a gente tem. E um pouquinho mais para cima, quase em frente à creche, a gente tem a caixa d'água da SEMAI. E tem um manacá, eu acho que é um manacá. Mas assim, eu nem sei dimensionar a altura, mas é mais alto que a casa. O morador da frente me contatou e disse o seguinte, olha, é uma árvore grande, velha, se cair vai derrubar a minha casa. Então assim, eu sou super defensor do meio ambiente, mas, ou seja, há de se encontrar uma alternativa legal para resolver. Não dá para nós esperar cair a casa da pessoa, e aqui eu nem estou falando da Secretaria do Meio Ambiente, que acho que fica amarrada nas questões legais, muitas das vezes. Mas enfim, nós precisamos encontrar uma alternativa, porque são muitos casos. Lá no bairro, o Planalto vocês conhecem, é alto, enfim, tem desnível, tem barranco. E é um risco de cair essas árvores mais antigas. E uma reclamação de que as podas não acontecem. Uma reclamação constante, que não é só do bairro, é de todo mundo. Então, vamos pensar com atenção, tem leis federais que nos amarram, mas é no sentido da gente pensar, o secretário João Osório, eu ouvi ele falar algumas vezes, tem um termo da área ambiental, da engenharia florestal, que é da substituição, substituição das árvores. Enfim, há de se começar de alguma forma, porque quem sofre é a população. Obrigado, vereador Escalo. Uma parte, vereador. Bem, para fazer essa referência, a gente já falou aqui, o vereador Bressan citou antes, mas para deixar essa certeza, sim, que o processo esse de contratação de uma empresa já está em tramitação, já foi feito, orçamento, está se revisando o edital, então isso vai acontecer. E eu tenho certeza que é algo que vinha sendo discutido há muito tempo, né, essa possibilidade, porque a gente fala, né, a SEMA tem uma equipe, sim, que é muito pequena há muito tempo para este, para essa função especificamente, uma demanda, perdão, represada aqui desde 2017, imagino. Então, essa é uma alternativa que o governo vem pensando desde o início e que agora tem essa como a primeira opção e aquela outra que o senhor traz também, de que os próprios moradores possam se responsabilizar, ela também vem sendo estudada. Era isso. Obrigado, senhora presidente.